Compre milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí manos, é o seguinte jovens, neste exato momento eu vou ter uma live realmente bem legal, bem legal mesmo com a Ubisoft, tá lá no UbiTV Na live vai ter eu, BRKS Edu, Malena e o Tavião, tá, do Rolê Gourmet, o Tavião do YouTube Space A gente vai estar falando sobre profissão youtuber, a live vai das 4h30 até as 18h, eu realmente recomendo que vocês não percam essa live Principalmente, mano, se você quer trabalhar com o YouTube é muito legal que você assista E se você não quer trabalhar com o YouTube, também é muito legal que você assista, porque tá eu, Edu, Malena e o Tavião, mano Então vai ser bem legal, além do Panetone e da Fê, que são sensacionais, o Luiz que fica lá no fundo A live é da Ubisoft, da UbTV, tá, eu vou deixar o link do canal da UbTV aqui na descrição Entra lá e assista, porque vai ter muito boa É das 4h30 às 18h, se você estiver na BGS não perde, se você estiver em casa também não perde Porque vale muito a pena assistir, beleza? É nóis, tamo junto, abraço, fui!